Salve, salve, inscrito do nosso canal da equipe Família Mob Race Estou eu de volta Estou eu aqui com aquele motorzinho lá, ó Da 100 cilindrada O motorzinho da Da Super 100, da Ranta, né? Beleza? É, já tá aberto, ó Tá ele aberto Ele só tá entrando duas marchas, duas marchas E já tá aqui a caixa de marchas dele, ó Aqui todo desmontado Certo? Esse motorzinho aqui As marchas não Só tá entrando duas marchas Certo? A gente vai tá Olhando aqui Eu já sei mais ou menos onde é o defeito aqui Certo? Esse eixo aqui é o eixo secundário, certo? Só pra lembrar vocês, ó Essa caixa de marcha aqui É a mesma caixa de marcha do sistema da B100 Essa aqui ela tem uma travazinha quando ela aciona Passa a primeira, segunda, terceira e a quarta Quando termina ela, tipo, ela trava no trambulador Certo? Essa outra caixa de marcha aqui é a Primária Primeira, segunda, terceira e quarta Que é onde pega do lado do Da embreagem Presilhazinha da Dessa Dessa do lado de cá Onde pega a parte da Da embreagem dela, ó Certo? Irmão, Toninho, o defeito Galera, o defeito dessas A maioria dessa motinha Sempre elas tão dando Tá aqui, ó Nos garfos Nos garfos do trambulador E aqui também ela Aqui dentro tem uma Tipo um pinozinho que trava Que faz esse movimento, ó Que é aqui A gente desmonta aqui Às vezes as marchas não entram Aí ela Ela fica pulando as marchas, certo? E tá aqui Onde tá a gacha no garfo E o garfo tá fino, ó Também, ó Aqui, ó Aí, ó Às vezes Quando a pessoa não tá Com muita condição Eu faço esse esqueminha aqui Que é, irmão, Toninho? O que é que tu faz? Eu faço esse enchimentozinho aqui, ó Nos garfos Aqui, ó Eu encho Certo? Aí Quando eu for Quando eu for montar Aí quando eu encho Eu esmerilho Aí quando eu for montar Aqui a gente vai Testar bem direitinho Testando antes de montar As marchas Tudo entrando E esse motor aqui Agora pouco de Ele tinha levado Pra um cara abrir Biela nova Certo? Galera, esse virabrequim aqui Da Super 100 Dá bem direitinho Na Na Johnny 50 Na China É esse aqui Que a gente Sempre eu falo Se você quer colocar A sua cinquentinha Alterar ela Pra 50 cilindrada É Comprar um virabrequim Desse Completo Da Super 100 Beleza? Fica a dica aí Só fazendo a demonstração Esse cilindro aqui É um cilindro De uma 70 cilindrada Original da China É Aí ó É 49 cilindrada Mas ele é um 70 Certo? Só mostrando aqui A demonstração Daqui a carcaça Certo? Olha só Como ele encosta Certo? Pra colocar Na Na China Na Johnny Nessa cinquentinha Tem que colocar Esse virabrequim E o cilindro Da 100 Certo? Porque ela aqui É uma Super 100 Certo? Mesmo É uma Hunter Super 100 Beleza? Aí tá aqui Ó O virabrequim dela Vira brequim Da Super 100 Que dá certo Pra alterar Na cinquentinha Cilindrada E tá aqui O cilindro da 100 Que ela é Sem cilindrada Aí ó Certo? 97 C Em 3 Cúbicos E tá aí Ó Ó Como é maior Ó Vendo ó Sempre eu falo aí Pra galera Ó Se for alterar Botar o cilindro da 100 Você tem que colocar O virabrequim da Super 100 Tá aí ó Tem que abrir o motor Em banda Pra poder fazer esse serviço Certo? Só que esse motor aqui O problema Nesse motor Dessa Super 100 Aqui Da Sandal É Nos gafos Certo? Onde eu mostrei Agora É os gafos E a gente vai estar Desmontando também O trambulador No caso aqui A gente vai estar Comprando Os gafos A gente vai estar Colocando os gafos Novos As engrenagens Da caixa de marcha Estão tudo boas A gente vai Dar um talento Né? Lavar tudo E montar Certo? Às vezes as pessoas Ficam perguntando Então eu quero colocar O cilindro Dar 100 Sem mexer No virabrequim Dar certo? Dar pessoal Dar Só como eu Eu mostrei aqui Esse é o Da 50 cilindrada E esse aqui É o da Da 100 cilindrada 50 50 cilindrada Que a medida dele É 70 Né? Certo? Ele é mais estreito Aqui ó 63 milímetros Aqui ó Onde eu estou pegando 63 milímetros E ela aqui Já é maior O cilindro Da 100 Pra ficar bom Pra ficar bom mesmo Tem que comprar O cilindro Se for pra alterar A 50 cilindrada O kit Tem que comprar O kit Pistão em seguimento Da 100 E um virabrequim Da Super 100 Aí tem que abrir Beleza? Fica a dica aí Eu peço a vocês Que vão estar assistindo Os nossos conteúdos De dia De tarde De noite Beleza? Curte lá ó Acione um like Teu nome Escreva Escreva né Teu nome Escreva Escreve no nosso canal Acione o sininho Para que as notificações Do Youtube Possa chegar Até você Aqui galera Eu também estou aqui Já finalizando Fechando este motor Aqui Já está Falta só colocar Os quatro As quatro porcas Do prisioneiro Beleza? Esse aqui é um motor Também 200 Pega direto Esse víciozinho aqui Graças a Deus Beleza? Fica a dica galera Aqui a gente só é Entusiasta No nosso canal Beleza? Então está aí O motorzinho Da Super 100 Sandal Show de bola Quero mandar um abraço A todos Nossos irmãos e amigos Do nosso canal Beleza? E um abraço Também para o meu irmão Carlos Galo Lacroix E a sua família Chaguinha Cássio Dica E mandar um alôzão Para o meu irmão Francisco Também Irmão Francisco Da equipe Mob Reis E um abraço Também para o meu irmão Zão Cleitro Fica a paz De Cristo Jesus Para todos